No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, continuando a busca do Grêmio pela sua contratação de peso, seu reforço para centroavante. Temos novidades sobre o Abubacar e temos também aí uma informação que passou um pouco despercebida sobre essa nova contratação do Grêmio, esse novo grande reforço que deve estar chegando em breve. Antes de mais nada, eu quero lembrar para vocês aí da H8TV, que é assistir jogos de futebol de qualquer campeonato do mundo, filmes, séries, é na H8TV. Tu garante teu aparelho, tu vai conectar na tua TV, vai assistir em qualidade até 4K e tu vai pagar apenas o aparelho, não paga nada mais. É o aparelho e tu tem o acesso vitalício a tudo isso e muito mais, canais, filmes, séries, futebol, Big Brother, tudo, tudo, tudo. Num aparelho só. O aparelho é de qualidade, ele é prático, é pequeno e tu cabe em qualquer lugar da tua casa. Então vai lá, garante teu aparelhinho da H8TV que tu não vai te arrepender. O link está na descrição e no comentário fixado, beleza? Vai lá e compra que o preço está já com o desconto incluso. Galera, vamos lá então falar sobre o grande seu travante do Grêmio. Primeiro de tudo, eu quero falar para vocês do Abubacar, uma informação que surgiu agora sobre ele e que não é tão boa assim para o Grêmio. Segunda página, Cefut Camarão, que é de camarões, obviamente, informou o seguinte. O Abubacar, Vicente Abubacar, teve que interromper o treino por conta de uma lesão grave. Os primeiros diagnósticos realizados revelam uma lesão que poderá fazer com que Abubacar fique de fora da Copa de Nações Africanas 2023. É uma notícia, cara, bombástica, né? Bombástica. Por quê? A Copa já começa agora, né? Dia 14. Não, desculpa. Dia 13. Amanhã já começam os jogos. E o camarões entra em campo dia 15. Entraria. E ele pode ficar de fora por conta dessa lesão. Que não é uma lesão tão simples. Ou seja, será que o Grêmio está se livrando do Abubacar, agora que ele acabou se lesionando e com perigo até de não jogar a Copa da África das Nações, né? E agora? Enfim, surgiu essa informação agora, atualizada sobre o Abubacar. Mas lembra que o presidente, né? Alberto Guerra disse que o Abubacar está mais distante. Não é um nome descartado, mas está mais distante. Por quê? Porque o Grêmio negocia com algum jogador que não saiu na mídia ainda. Lembra aquele nome de Extremo Sigilo? Ainda não saiu na mídia. Não sabemos quem é esse grande jogador que vai vir reforçar o Grêmio. Hoje tivemos a informação de que Balotelli foi oferecido e o Grêmio recusou. Para o Grêmio ter recusado, algo muito bom vem por aí. Pode ter certeza. E outra coisa, aí já teve, neste oferecimento, digamos assim, este oferecimento aí do Balotelli ao Grêmio, já tivemos aí uma percepção do quão grande Soares foi para o Grêmio e quão importante. Por quê? O Balotelli foi oferecido para o Grêmio por conta da repercussão do Soares no Grêmio. E assim como o Balotelli foi oferecido, outros jogadores acabaram sendo oferecidos também. O próprio Falcão Garcia também tinha sido oferecido. A informação é de que o Cavani foi oferecido também. Por intermédios, perguntando como é que está a situação no Grêmio, se teria interesse. Essa é a informação. O Grêmio sonda e também tem jogadores que são oferecidos por intermediários. Porque o Grêmio está muito visível no mercado. Muito visível no mercado internacional, não só aqui no Brasil. Então o Grêmio, com certeza, está com uma bala na agulha. O Grêmio não está demorando tanto tempo nas negociações à toa. Isso vocês podem ter certeza. Um grande reforço vem aí. Um centroavante de peso. Para o Grêmio ter recusado o Balotelli, que ele é um baita jogador, um baita centroavante, tem seus problemas extra-campo? O Grêmio tem, mas é um baita centroavante. Para o Grêmio ter recusado ele, é porque tem outro grande jogador na mira, em negociação. E que já foi confirmado pelo presidente Guerra, pelo Brum, pelo Guga Bolognese, todos aí que são da direção do Grêmio. Então vamos ver o que o Grêmio vai preparar aí para a torcida. Mas um grande nome vem aí, vocês podem ter certeza disso. Beleza? Guritada, também quero lembrar para vocês, hoje às 9h45, mais ou menos, 9h45 da noite, estarei abrindo live lá na Twitch. Espero todos por lá. Ou no YouTube, né? Mas se inscreve nos dois, segue lá no tag foot na Twitch e no tag games no YouTube. Beleza? Tamo junto, um grande abraço para vocês, gurizada, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.